Em Belo Horizonte, o América vence o Valério Doce com três gols relâmpagos e vai decidir o título da Taça Minas Gerais com o Uberaba. O primeiro gol, Macedo bate corner da esquerda, Cláudio Barbosa completa de cabeça. América 1 a 0. Depois Cláudio sapateou para a torcida. O Valério Doce deu a saída, Macedo tomou a bola no meio campo e partiu para a área. Driblou o goleiro careca, quase foi derrubado, mas fez o gol. E para comemorar um pouco de samba, América 2 a 0. O terceiro e último gol nasceu numa falha escandalosa do zagueiro. Repare como ele atrasou mal. Augusto aproveitou e não conversou. Bola na rede, final América 3, Valério Doce 0.